Fala Nação Tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas, daqui a pouquinho às 9h30 tem Bahia Esporte e antes do jogo daqui a pouco também às 8h30 vai ter pré-jogo aqui no canal, tá bom? Então se liguem, depois do jogo vai ter também o pós-jogo de Bahia Esporte, eu espero fazer um pós-jogo bem feliz junto com a minha Nação Tricolor. Galera, eu quero já de cara perguntar uma coisa pra vocês, o que vocês acham de Guardiola aqui no Bahia? Aqui no CT do Bahia, calma, não é treinando Bahia que a gente ainda não está, não estamos ainda nesse nível, mas Guardiola aqui no Bahia fazendo palestra no CT do Bahia, aqui em Salvador, na Bahia, seria muito legal, hein? Guardiola, se não me engano, já veio aqui no Brasil algumas vezes fazer palestras, só que dessa vez a ideia é trazer Guardiola para o Bahia, pra valorizar o Bahia e mostrar o Bahia para o mundo e também, óbvio, ele vai estar aqui em Salvador e acabar mostrando a nossa cidade para o mundo também, valorizaria muito a cidade e o nosso clube, né? Vocês gostariam dessa ideia? Pois daqui a pouco eu vou trazer novidades para vocês e Guardiola pode sim estar vindo para o Bahia aqui em julho, tá bom? Outra coisa, saiu relacionado para a partida do jogo Bahia Esporte, vou trazer também para vocês, além dos relacionados, uma provável escalação minha e eu vou querer que vocês comentem em cima disso aí também, tá bom? Então, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro das melhores informações do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, eu já te peço aquele favorzinho, deixa o like no vídeo para que o YouTube distribua esse conteúdo para todos os Tricolores espalhados por esse mandão aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações porque todos os dias tem vídeos aqui sempre trazendo as melhores informações do nosso Bahia para você, tá bom? Bom, galera, vou começar esse vídeo trazendo os relacionados do jogo de hoje, Bahia Esporte, vou colocar aqui na tela para vocês, tá? E depois disso aqui eu vou trazer uma provável escalação, a minha escalação. Tá aqui, ó, nós temos algumas novidades, tá? André retorna ao time e eu espero que André comece como titular porque ele está em ritmo de jogo, sim, dá para começar a jogar. Temos aqui Cauli Oliveira, Cauli Oliveira que finalmente vai estrear pelo Bahia após o período de vacina. Para quem não sabe ainda, para quem não lembra, Cauli não pôde estrear nas outras partidas porque ele tinha que encerrar o ciclo vacinal que é obrigatório a fazer aqui no Brasil, tá bom? Então, por isso que ele não pôde estrear nas outras partidas, mas hoje ele já está totalmente liberado e já vai poder fazer a sua estreia e eu espero que ele faça uma estreia com o pé direito. Bom, e com base nesses jogadores que estão, nesses jogadores relacionados, eu montei aqui o meu time, minha escalação, que eu acredito que Renato Pai pode entrar também. E aí eu fiz algumas mudanças. No goleiro, no gol, Marcos Felipe, óbvio. Na lateral direita, André, por motivos óbvios. Na zaga, eu coloquei Marcos Victor no lugar de David Duarte. Não confio em David Duarte. Preferi até Gabriel Xavier, mas Gabriel Xavier não foi relacionado, então eu preferia Gabriel Xavier, mas aí como opção, Marcos Victor. E Raul Gustavo, porque é o jogador que vem mais jogando e está, apesar de algumas falhas que ele vem cometendo, mas ainda é o titular, porque eu ainda não vi nenhum jogador nesse momento melhor do que ele. Na lateral esquerda, Matheus Bahia, porque Juana e Chaves não podem jogar. No meio campo, Azevedo. E eu esqueci de colocar aqui o outro jogador, que seria agora que me pegou. Daqui a pouco eu falo quem é o outro jogador que eu esqueci de colocar. No ataque, Kaique, Everaldo de centroavante, Biel na esquerda e no meio, Daniel ou Caúli Oliveira. Só que aí, eu, se eu fosse o treinador, com certeza eu iria entrar com Caúli Oliveira, a depender de como ele estivesse treinando, tá bom? A depender de como ele estivesse treinando, seria Caúli Oliveira. Mas, eu acredito muito que o treinador Renato Paiva, pelo pouco que eu conheço dele, ele vai começar com Daniel, deve colocar Caúli no decorrer da partida. E aqui, para fechar o meio de campo, seria Diego Rosa. Diego Rosa, que eu acredito que já deve ter superado o problema particular que ele teve, familiar, após o falecimento da sua querida avó, tá bom, galera? Então, esse seria o meu time titular para o jogo de hoje. Eu quero saber de vocês, qual seria o time de vocês? Esse daí mesmo ou mudaria muita gente? Bom, deixa eu passar outra informação para vocês aqui. Nesse momento, o Bahia é o sétimo colocado do grupo B, um grupo que tem oito times, o Bahia é o vice-lanterna, o Bahia tem quatro pontos. Santa Cruz está jogando e, nesse exato momento, Santa Cruz acaba de tomar um gol. Ou seja, se o Bahia vencer o time do esporte, o Bahia já ultrapassa o Santa Cruz e também ultrapassa o CSA, que está jogando nesse momento, está com seis pontos. Porém, o Bahia não vai, dificilmente o Bahia entraria ainda no G4, porque o quarto colocado, que é o Ceará, tem sete pontos. E mesmo que o Ceará perca o jogo dele, o Bahia teria que golear o esporte para poder entrar no G4. O Bahia tem um saldo de menos três e o Ceará tem saldo de zero. Então, o Bahia teria que, no mínimo, dar uns três a zero no esporte e o Ceará perder a sua partida. Mas o importante é que o Bahia vença o seu jogo para poder, pelo menos, colar ali no G4. Seria muito importante. Bom, galera, trazendo as informações sobre o jogo de hoje e daqui a pouco, vamos agora falar sobre esse cara aqui, Pepe Guardiola. Você queria Pepe Guardiola aqui no Bahia? Imagine esse homem pisando lá no CT e fazendo palestra para os jogadores do Bahia. Se for aberta a imprensa, meu amigo, eu estarei lá, com certeza, assistindo, porque seria uma realização de um sonho. Bom, esse sonho pode ser realidade, sim. E vou trazer aqui para vocês, quem está trazendo a informação é o PVC, e eu vou colocar para vocês escutarem o que ele fala sobre a possível vinda de Pepe Guardiola aqui, dar uma palestra no Bahia, para o Bahia. PVC, fala aqui para os meus inscritos, que história é essa? Pepe Guardiola, de fato, pode vir ou não para o Bahia? O Bahia, que no ano passado, no fim do ano passado, foi comprado pelo Grupo City, que gere diversos clubes do futebol mundial, entre eles, especialmente o Manchester City. E a valorização desse projeto no futebol brasileiro passa por uma informação que você tem, que resta ainda a confirmação, evidentemente, mas que é uma ideia, um projeto do Bahia, de trazer o Pepe Guardiola, hoje treinador do Manchester City, para em julho, se não estiver equivocado, é julho, certo? Para fazer uma palestra e acompanhar o futebol, o desenvolvimento do Bahia, é isso? São duas coisas. De um lado é troca de experiências, City e Bahia. Quem é que pode trazer maior experiência de futebol internacional hoje no mundo para o Bahia? O técnico do Grupo City, o técnico principal do Grupo City, e esse é o Guardiola. Então, o Bahia trabalha para trazer em julho. Por que julho? Porque a final da Champions League, nesse ano, é 10 de junho, e o Manchester City não vai fazer nenhum tipo de programação, e o Guardiola não vai fazer nenhum tipo de programação, antecipadamente, ao 10 de junho, data da final da Champions League, marcada hoje para o Estambul. Segundo ponto, o meu para o América do Sul é fazer palestras em Buenos Aires, mas nunca no Brasil. Isso já foi dito para a CBF algumas vezes, a CBF tentou trabalhar nesse sentido. Hoje, o Bahia sabe dessa informação e trabalha com essa informação, pensando no Guardiola como um possível palestrante em Salvador, porque você valorizaria duas cenas, a cidade de Salvador, capital da Bahia, mostrando a Bahia para o mundo, e o Bahia para o mundo. Então, o Guardiola viria com duas missões. Se esse assunto avançar, ele viria para troca de experiências, Manchester City e Bahia, o Bahia que é o grande clube da América do Sul hoje, pertencente ao Grupo City, e viria para troca de informações com o futebol brasileiro. O palco da palestra que o Guardiola já deu em Buenos Aires seria, não Brasília, nem Rio de Janeiro, nem São Paulo, seria Salvador, para valorizar o Bahia e o Nordeste do Brasil. Está aí, galera. Coisa boa, hein? Que coisa boa. Já pensou o Pepe Guardiola aqui no Bahia, no CT do Bahia? Seria algo, assim, surreal. Coisa que eu jamais, em alguns anos atrás, imaginaria. Mas agora, com o advento do Grupo City no Bahia, a gente tem, sim, a possibilidade, e é real. O PVC está trazendo a informação aí de que o Bahia está tentando fazer esse agendamento com o Pepe Guardiola. Inclusive, o Pepe Guardiola, no vídeo que ele fez aqui para os jogadores do Bahia, para a Comissão Técnica de Jogadores, ele falou que estava esperando, sim. Em uma entrevista também, ele falou que estava esperando o convite do Bahia para poder vir aqui e conhecer a nossa cidade, o nosso CT e o nosso time, tá bom? Bom, galera, finalizo o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui. Fui.